A festa começou cedo. Em comemoração ao Dia do Trabalho, mais de 800 mil pessoas saíram de casa para assistir shows de grandes artistas da música brasileira. Entre eles o cantor suetanejo Luan Santana, Latino e Leonardo. O presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, ressalta que além da festa, o Dia do Trabalho deve ser para lutar por mais direitos aos trabalhadores. Um grande evento, com milhares de pessoas participando, um show dos principais artistas da música popular brasileira, mas também podemos falar aqui da luta dos trabalhadores, do que a gente já conquistou até agora. Queremos reduzir jornal de trabalho, queremos aumento para aposentados, queremos acabar com o fator previdenciário, acabar com o imposto de renda na PLR, enfim. Então tem toda uma luta para frente, que as centrais sindicais se preparam a partir do 1º de maio para conquistar. A festa da Força Sindical aconteceu no Campo de Marte, em São Paulo, e tirou muita gente da cama bem cedo. 4 horas da manhã. Eu peguei uma carona até um certo ponto, para depois o Vitor começar a funcionar. O melhor é ver os artistas todos, né? Para ver o Vitor e o Léo, que eu sou apaixonada pelo Vitor.